E ae galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de The Ayo e galera nessa gameplay aqui estamos jogando com Avaceratops, mas isso aqui não é um Avaceratops comum, esse aqui é um Avaceratops carnívoro galera e inclusive ele é um Avaceratops carnívoro caçador de dinossauros híbridos porque ele é grande, é forte e tem uma super velocidade, então esse servidor aqui ele é cheio desses dinossauros híbridos e a gente vai tentar encontrar pelo menos um pra gente caçar eu ouvi o som de um Giga Tóxico gritando na direção aqui do pântano, então vamos na direção dele pra ver se a gente o encontra e tenta abatê-lo, ok? Bom, e galera no começo desse vídeo já vou pedindo pra vocês, vamos deixar aqui uma meta de 1.200 likes se vocês querem mais gameplay de The Ayo galera, fortalece nesse like aí porque sem o like não tem como o canal crescer, beleza? Então deixa o like aí, não custa nada você clicar, ok? Já aproveitando aí ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum dos novos vídeos, vamos embora seu ava! Olha o gritinho dele galera, bom, tamo aqui numa... opa, olha, tamo aqui no Cliffside agora, vamos dar uma olhada aqui no Cliffside não sei se o Giganotossauce gritou daqui, tenho que tomar cuidado porque esse bichinho ele é forte, ele é rápido, ele é bem duro na queda, mas ele quebra a perna, tá? Esse aqui não é o Giganotossauro de ouro, não, inclusive eu fiz uma gameplay aí pra vocês, o Giganotossauro ele não quebra a perna, tá? Ele pode pular de barranco, do que for, ele não quebra. Vocês viram, o Giganotossauro não tá pra lá, eu tô com muita fome, eu não como mato galera, eu só como carcaças, haha! Então vai ser muito bom, hein? Se a gente achar esse Giga tóxico que tá por aqui. Olha a minha ameaça, cara, é muito bonitinho a cara desse arco, olha isso, olha que bonitinho isso aqui. Opa, eu vi ele, ele tá por perto, vamos lá, olha que grito assustador ele, bom, parece um motorzão roncando, vamos embora. Lá não tá, não deu pra localizar bem de onde veio o grito, mas eu acho que ele tá no grande pântano, esperando algum Saurópode dar bobeira por aqui, porque pensa num grito que gosta de Saurópode, são esses Giganotossauro. Vocês viram que a gente praticamente deu a volta no mapa e nada de... Opa, olha ele aqui me esperando, vem cá, Giganotossauro. Aqui, Giganotossauro. Opa, cara, minha canela, eita, quebrei minha canela. Vem cá. Não, sai, Giganotossauro. O Giganotossauro tá segrando, pelo menos isso. Opa, não tô segrando não ainda. Será que eu sou imortal? Se eu for imortal, esse Giganotossauro se deu mal, hein? Vem cá, Giganotossauro, vem. Vem cá, Giganotossauro. Vem cá. Vem cá, filho. Ih, galera, tá difícil. Fico aqui embaixo dele, ó. Ele não fica, não, ele é besta. Ele fica, opa. Vamos ter que mudar embaixo dele aqui. Agora eu não sei quanto tempo leva pra eu... recuperar minha perna, mas vamos lá. Vamos tentar ferir esse Giganotossauro máximo aqui. Opa, vamos de frente. Vou morder ele aqui. Vem, Giganotossauro. Vem cá, vem. Olha o tamanho do bichinho dando uma surra no Giganotossauro. Vem, Giganotossauro. Entra, que esse Giganotossauro tá demais. Isso. Sai fora, Gigan. Sai. Vem cá. Vem cá, Giganotossauro. Vem cá, vem. Ih, ele tá correndo, olha. Ah, não acredito. Não vai ter como eu perseguir ele. Agora, ele tá deitando pra se recuperar, não? Não. Vamos caçar esse Giganotossauro aqui. Não vai se deitar não, filho. Vai se recuperar não. Ele já tá bem ferido. Ué, tá se rendendo. Será que ele não tá morrendo, galera? Olha só, ele não tá ficando com marcas. Ele levantou. Ele levantou. Ele tá irritado agora. Ih, ele vai embora. Olha só. Ah, ele não... Ele tá brincando comigo. Só pode. Vem cá. Vamos zoar com ele também, então. Ele quer zoar comigo. Olha, ele não morre. Ih, ele não morre, não. Infelizmente, não dá pra gente caçar Giganotossauro. Olha, ele tá brincando. Ele só sangra ali e tal, mas... Pouco arranha ele. Olha só como ele tá de boas. É, vamos ter que seguir nosso rumo. Vamos tentar caçar outra coisa. Porque esse aqui, olha... É imortal. Igual eu, né? Ele só não me dá sangramento. Não, ele tá ficando marcado. Ele decidiu se levantar, galera. Nossa, depois de muita mordida, ele decidiu. Olha, ele viu que agora o negócio ficou feio pro lado dele. Vem, Gigan. Vem, Gigan. Eu quero comida. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem cá, vem. Agora eu vou pegar ele, galera. Ele já tá muito ferido. Olha isso. Vem. Ele tá com a perna quebrada também. Olha, agora ele se deu mal, filho. Agora ele não consegue correr, não, hein? O G também ele não consegue. Nossa, mal que minha perna, né? Não recupera, não. Minha perna recuperar aqui também. Esse Gigan vira... Brinquedinho na minha mão. Será que ele não percebe que ele não tá causando dano no meu bicho? Eita, que esse Gigan não morre. Olha, ele recuperou a perna. Caraca. Esse Giganotossauro, ele consegue se recuperar mesmo ferido, mesmo em batalha. Nossa, ele tá indo embora. Oh, já era. Opa, ele tá voltando. Que malandro, que fanfarrão. Olha isso. É, pelo que eu tô vendo, ele se recupera com muita facilidade. Olha lá. Olha, cadê as cicatrizes dele? Nossa, as cicatrizes estão sumindo. Nossa, não vale a pena a gente se... Não vale a pena a gente ficar atacando aqui, não. Não, ele tá... Ele tá ferido. Vem, Giganotossauro. Tenta alguma coisa aqui, vem. Vem cá. Vem. Ele foi malandro. Ele tá sendo malandro. Ele tá indo, tá voltando pro amor dele. Toma aqui, Giganotossauro. Quebrou de novo. Quebrou de novo. Vamos seguir ele. Vamos embora. Ameaça ele aqui. Nossa, olha só. Um Giganotossauro fugindo de um Ava. É coisa de doido mesmo, mas acontece. É a vida. Ih, nesse ritmo a gente não pega, não. Nossa, olha pra onde ele já tá indo. Ah, não. Ele quer se deitar pra se recuperar. Olha só. Agora ele viu que o prejuízo foi grande. Vem cá, Giganotossauro. Ele vai fugir, não. Não vai mesmo. Vamos embora. Vamos fazer... Opa. Ele viu que eu sou persistente. Voltou pra cima. É isso aí, Giganotossauro. Vem apanhar. Vem, Giganotossauro. Grudei na cauda dele. Grudei. Esse aqui é o duelo do Super Ava Ceratops versus Tóxics, Giganotossauro. Giganotossauro. Vamos lá. Vamos ver até o fim. Vamos até o fim aqui. Pelo menos... Quero abater esse Giganotossauro. Tô vendo que eu não vou morrer, né? Só quebrei minha perna. Nossa, que mole que eu dei pra quebrar essa perna. Não acredito que eu quebrei essa perna. Vem cá, morde Giganotossauro aqui. Vai se dar mal, Giganotossauro. Vai se dar mal, Giganotossauro. Falta muito pouco agora. Olha, ele se recuperou. A perna? Não, não acredito nisso. Vem cá. Nossa, ele tá indo embora. Volta aqui. Seu covarde, ele tá fugindo de um Ava. Vem cá. Nossa, eu não acredito que ele vai fugir. Ele tá ameaçando, olha. Vem cá, Giganotossauro. Vem. Vem cá, Giganotossauro. Pelo menos acertei mais uma. Menos mal. Mais duas. Nossa, quebrei a perna dele de novo. Vamos lá. Vem cá, vem. Vem cá, Giganotossauro. Vem cá, Giganotossauro. Olha onde ele tá bordeiro. Bem no popô do meu Ava. Ih, Giganotossauro, hein. Parece que agora tu se deu bem mal, hein. Vamos perseguir ele. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Vamos pegar ele. Ele tá muito ferido. Ele já tá cheio de cicatrizes daqui. Ele não desiste. Caraca. Esse Gigan não desiste. Se eu não me engano, esse Giganotossauro tem 40 mil de HP. Não. Ele tem 40 mil de HP. Eu mostrei isso numa gameplay. Enquanto a gente tava podendo mostrar aí o HP das criaturas. Ele tem 40 mil. Então... Esse Ava deve tá tirando uns 300 de vida por ataque. Porque tá demorando pra esse Gigan cair. Mas ele vai cair. Quero provar pra vocês que esse Ava é carnívoro, tá? Ele não é herbívoro. Muita gente não acredita. Vamos ver aqui. Vou pegar. Tá quase. Tá pouco. Eita, Giganotossauro. O Giganotossauro parou pra morder. Opa, minha perna recuperou, olha. Agora tu se deu mal, Giganotossauro. Agora é só grudar atrás dele aqui e já era. Opa, ele se recuperou também. Agora ele não foge mais não, garoto. Você não foge mais não, filho. Você não foge mais não, filho. Agora ele tá querendo correr. Ele já tá vendo. Nossa. Olha onde voou. O grito da vitória. É, conseguimos nossa carne, galera. Vamos lá. Vamos encher com essa fome aqui. Porque, né? Temos que ir aqui pra onde mais ou menos a carcaça rolou e tentar comer. Eita, que essa carcaça bugou aqui agora. Meu Deus do céu. A gente vai comer ela. A carcaça bugou, mas nada que um logout não resolva, né? Vamos comer. Olha isso. Até minha skin mudou. Olha só. Aê, prontinho, olha. Estômago totalmente cheio. Até minha cor mudou. Não entendi nada. Olha só. Eu dei um logout quando eu voltei e minha cor tá essa aqui, né? Fazer o quê? Mas pelo menos a carcaça de Toxic Gigantossauros deu pra encher a fome. Foi um duelo difícil? Foi. Meu dinossauro é imortal? Não é. Porque se eu cair de barranco, eu quebro perna, tá? Eu só não levo dano aí de outros dinossauros. Mas fora isso, meu dinossauro morre sim, tá? Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da treta com Toxic Gigantossauros. Se gostou e não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos em grupo do WhatsApp, grupo do Face, ok? E é isso aí. Passe todos os dias, 11h30 da manhã, pra não perder nenhum dos novos vídeos. Valeu. Até as próximas gameplays. Fui. Opa, quebrei de novo a perna. Mas é que agora é só deitar de boas e esperar ela recuperar. E agora é só deitar de boas e esperar ela recuperar. E agora é só deitar de boas e esperar ela recuperar. E agora é só deitar de boas e esperar ela recuperar. E agora é só deitar de boas e esperar ela recuperar. E agora é só deitar de boas e esperar ela recuperar.